Como mais que já modificou a minha vida A razão da minha paz já esquecida Não sei se gosto mais de mim ou de você Vem que aceite de te amar, que te faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como é você Tudo era apenas uma brincadeira Que foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente seu E a minha força amarrada no seu braço E que sem você não tem caminho, eu não me acho